Você sabe quais são os exercícios indicados para a pós-operatória de hérnia de disco? Então, fica ligado nesse vídeo e confira as dicas que eu vou te dar. Sentada sobre o cadillac, utilizando a barra hold-down, faça uma flexão de cotovelo e retorne à posição, lembrando sempre de ativar a musculatura abdominal, concentrando para trabalhar também a parte posterior, cintura escapular. Agora, na posição ajoelhada, com os cotovelos estendidos, traga a barra hold-down em direção ao tronco e retorne à posição inicial. Não permita desalinhar o quadril para não gerar compensações. Agora, em posição de quatro apoios, realize o avião, estendendo uma perna e o braço contrário. Depois, repita com o outro lado. Uma forma mais desafiadora seria adicionando o teraband. Faça o movimento das pernas e o braço oposto faz a resistência do teraband. Ou isole o membro superior e trabalhe só o movimento dos braços com o teraband. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveite e se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima! E onde está vocês? Um beijo e pronto! Um beijo e pronto! E aí 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 Obrigado.